Outra má notícia hoje aqui, a empresária denuncia esquema do PT nas redes sociais. Ou seja, segundo a empresária, ela alcançou 10 milhões de internautas com notícias de elogios ao PT. Não deixa de ser um fake news, porque para elogios ao PT só pode ser uma mentira. Agora, aquela denúncia lá atrás que o PT fez, que me representou no Supremo, que ele teria comprado por meio de empresários, a postagem de milhões de WhatsApp fora do Brasil, o TSE achou conclusão, depois de ouvir essas mídias sociais, que não houve isso da nossa parte. Ou seja, continua valendo aquela velha máxima da esquerda, né? Acuse-o do que você faz, xingue-o do que você é. Então o PT me acusou daquilo que eles faziam. Mas tudo bem, demorou um pouquinho, mas a verdade veio à toa. Outra boa notícia hoje aqui, a empresária denuncia esquema do PT nas redes sociais. Ou seja, segundo a empresária, ela alcançou 10 milhões de internautas com notícias de elogios ao PT. Não deixa de ser um fake news, porque para elogios ao PT só pode ser uma mentira. Agora, aquela denúncia lá atrás que o PT fez, que me representou no Supremo, que eu teria comprado por meio de empresários, a postagem de milhões de WhatsApp fora do Brasil, o TSE achou conclusão, depois de ouvir essas mídias sociais, que não houve isso da nossa parte. Ou seja, continua valendo aquela velha máxima da esquerda, né? Acuse-o do que você faz, xingue-o do que você é. Então o PT me acusou daquilo que eles faziam. Mas tudo bem, demorou um pouquinho, mas a verdade veio à toa.